Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? De um todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 91 do mangá Nagatoro-san Que saiu muito rápido, eu realmente achei que ia sair só lá pro dia 18 Mas não galera, saiu ontem de ontem, se não me engano segunda-feira dia 3 Então foi muito, mas muito rápido mesmo E eu estou bastante empolgado pra poder estar fazendo esses reviews aí Porque hoje nós vamos ver o que aconteceu depois do encontro né Depois que as meninas interromperam a Nagatoro e o Senpai no seu abraço fervoroso Mas antes de eu continuar aqui galera, já vai deixando seu like aí Se inscrevendo no canal, colocando seu fone de ouvido, se acomodando E bora pra esses reviews Esse capítulo começa com a Nagatoro e a Sakura no refeitório da escola E nós vemos que a Gomotchen e a Yoshi estão observando elas duas de longe né Como se elas estivessem com medo A Nagatoro então acaba percebendo que a Yoshi e a Gomotchen estão observando ela de longe E ela acaba fazendo aquela cara dela de mal né A Sakura vira pra Nagatoro e diz Ah vai, perdoa elas por atrapalhar seu encontro Com certeza não foi por mal Elas estão se sentindo bem sozinhas com esse gelo que você tá dando Torotchan A Nagatoro então faz aquela cara de mal dela novamente e diz Hoje estou pensando em comer na sala do clube Ela acaba dando aquele sorrisão né Pra Gomotchen e pra Yoshi e diz Querem vir juntas? A Gomotchen e a Yoshi fica super feliz né E acaba dando um gritão ali de felicidade E nós vemos as quatro amigas né correndo pelo corredor da escola gritando nojento, nojento, nojento E vemos que elas acabaram fazendo as pazes novamente Enquanto elas quatro estavam comemorando de alegria Elas acabam passando em frente a sala do clube de arte E acabam ouvindo uma voz dizendo Eu já falei que consigo comer sozinho E a Nagatoro se pergunta nojento Ela então acaba abrindo a porta do clube de arte E vê a Suno dando comida na boca do Senpai A Nagatoro fica super desesperada né E o Senpai começa a suar frio Já que a Nagatoro pegou o Senpai e a Suno numa situação bastante constrangedora né Por mais que a Suno só estava dando comida na boca do Senpai A Nagatoro e as amigas dela acabam entrando ali na sala do clube de arte E nós vemos que a Nagatoro está a pau da vida né Tanto que ela está sentada lá no sofá bem distante deles Nós vemos que a Suno continua dando comida na boca do Senpai E a Gomotchen acaba dizendo Isso aí parece divertido coelhinha-chan A Nagatoro comendo um hot dog acaba dizendo Como tá calor aqui E essa sua esposa preparou o Bento com muito amor né O Senpai então acaba dando um gritão desesperado Não A Suno então acaba explicando né Que aquilo ali é o modo dela pedir desculpa Já que ela acabou atrapalhando ali o encontro da Nagatoro e do Senpai né Por mais que ela queria proteger ali o Senpai É... das meninas né Da Gomotchen e da Yoshi Ela querendo ou não sem querer acabou atrapalhando o encontro Então esse foi o jeito que ela achou de pedir desculpa para o Senpai né Preparando ali o almoço dele E engraçado que ela acaba dizendo que ela preparou esse almoço com muito amor E muita dedicação O Senpai então acaba falando que ela não precisa pedir desculpa né Mas mesmo assim ela acaba empurrando mais comida ali na boca do Senpai A Nagatoro com aquela cara de manica vira para o Senpai e pergunta Como está o gosto Senpai? Parece meio pesado Não é algo que uma ovelhinha herbívora que nem você comeria Está sendo alimentado a força Sim, deve estar sendo bem duro para você né O Senpai acaba virando para a Nagatoro e dizendo De jeito nenhum Está ótimo A Nagatoro então faz mais ainda aquela cara de psicopata dela E o Senpai continua Você é uma ótima cozinheira E uma ótima pintora A Suno então acaba dizendo Muito obrigado E lá no fundo nós vemos que a Nagatoro está mais pistola ainda Já que ela estava querendo uma desaprovação da comida da Suno Por parte do Senpai Só que o Senpai acabou elogiando né Mais ainda a comida da Suno E isso deixou a Nagatoro full pistola A Nagatoro então chega bem pertinho do Senpai E acaba perguntando se é bom para ele comer algo bastante gostoso E nós vemos que ela fica encarando ali o Senpai O Senpai começa a suar frio né E acaba até deixando de comer né Dizendo que já está cheio né Que ele não está mais com fome Nesse momento a Suno empurra mais comida na boca do Senpai E a Nagatoro fica super desesperada né E ela diz Você é um garoto em crescimento Precisa comer mais E a Gomotchan acaba dizendo Pai Sem está sendo alimentado à força Ele vai ficar gordo Pois é Ele vai ficar gordo Na cena seguinte nós vemos que o Senpai acabou comendo toda a comida né Muito por parte de sua força E por outra parte porque ele estava com fome né Pô estava na hora do almoço Só que ele teve que comer tudo né Porque a Suno continuou empurrando comida na boca dele A Suno acaba perguntando para o Senpai Se amanhã ele quer comida francesa ou chinesa A Nagatoro fica super espantada né E acaba perguntando Amanhã também A Suno então acaba dizendo né Que a semana toda ela vai preparar comida para o Senpai E nesse exato momento O semblante né No rosto da Nagatoro acaba mudando Já que ela fica muito séria Como se ela estivesse se sentindo ameaçada A Nagatoro então acaba se levantando e dizendo Suno Me-chan não precisa preparar nada para amanhã Ela e o Senpai fica sem entender A Nagatoro acaba apontando para si e dizendo Porque vai ser eu que vai cozinhar Sakura diz uau A Yoshi acaba dizendo doideira E a Gomotchan mandou bem A Nagatoro então começa a se fazer né E dizendo que ela só vai preparar a comida né Se o Senpai pedir com carinho Ela acaba se aproximando do Senpai E perguntando se o Senpai vai querer comer o bento dela O Senpai fica super corado E acaba dizendo Bom, demora um tempinho para preparar um né E você tem o judô de amanhã não é Eu não vou te incomodar assim Só porque eu quero E nós vemos né Que a Nagatoro fica com aquela expressão bastante decepcionada A Gomotchan acaba percebendo né Que o Senpai acaba fazendo um merdeiro E a Suno também acaba percebendo isso A Nagatoro então acaba jogando o cabelo dela de lado Como se ela tivesse bastante apurrinhada Bastante decepcionada Acaba se jogando ali no sofá E dizendo que o Senpai está certo né Que demora bastante né Acaba concordando ali com o Senpai E o Senpai fica com aquela cara dele de tacho né Já que ele fez uma bate de uma merda A Suno vira e pergunta Está tudo bem para vocês dois? A Nagatoro fica com aquele bicão O Senpai olhando para baixo A Yoshi coloca um sorriso A Sakura fecha o olho A Gomotchan chega perto do Senpai e diz Lá vai o Paisen estragando tudo de novo O Senpai coloca aquele sorriso irônico né E a Gomotchan continua Para de se preocupar tanto Chega a ser chato Você não quer comer o bento feito por ela? Um bento da Nagatoro? E o Senpai acaba imaginando a Nagatoro né Oferecendo ali o bento dela para ele Uma cena que eu achei bastante fofinha O Senpai então acaba pensando melhor né E acaba dizendo consigo mesmo que ele quer comer sim Ele acaba virando para a Nagatoro né E pedindo desculpa por ter negado o bento dela E acaba dizendo que ele quer comer sim A comida que ela vai fazer O Senpai então continua Então que tal amanhã eu fazer um para você E você prepara um para mim Não deve dar muito trabalho Se cada um de nós preparar um A Nagatoro fica em silêncio Pensa um pouquinho Joga o cabelo para trás Faz aquela cara dela e diz Bom parece que eu preciso né Você quer? Quer mesmo? E o Senpai acaba gritando Sim eu quero! E nós vemos que o casalzinho Que tinha brigado né Tinha se desentendido Acaba se entendendo né Muito por conta da Gomotchan E por conta da Suno Que mais para o futuro aí Podem acabar se tornando Grandes amigas Isso mesmo galera A Suno e a Gomotchan Podem acabar se tornando Grandes amigas Já que elas duas São as maiores apoiadoras ali Do relacionamento Do Senpai e da Nagatoro né E foi muito bom ver ali O Senpai e a Nagatoro Tendo essa briguinha Foi muito sadinho né Essa briguinhazinha de casal Como se realmente eles fossem Namorados né Depois de um encontro muito bom Eles acabam brigando né Foi muito bacana ver isso aí Galera eu espero muito Que vocês tenham gostado desse review Se gostou não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Porque vocês vão estar ajudando bastante Já é Lembrando que amanhã Eu vou estar soltando aqui no canal A análise completa desse capítulo Que foi muito mas muito bom Não foi do jeito que eu queria Porque eu queria ver mais ali Daquele encontro né Ver eles indo pra casa Sei lá O Senpai arrastando a Nagatoro Pra algum lugar Correndo pra poder abraçar Mas Queria que fosse assim Mas não foi Infelizmente né Mas do jeito que foi Foi bem bacana Eu gostei bastante desse capítulo Bom obrigado por aqui Tamo junto meus otakus Lindos e maravilhosos Fui Fui